Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos falando como não deixar a tristeza nos dominar e finalizamos no primeiro intervalo, no primeiro bloco que a tristeza ela nos domina quando nós nos realimentamos dela nós estávamos falando disso, de pessoas que tem o sentimento de autocomiseração fica se alimentando das feridas, fica se alimentando dos seus problemas com peninha de si mesmo, escolhe viver uma vida de ressentimento de falta de perdão, não sente o desejo, não consegue perdoar as pessoas não consegue amar as pessoas e carregam dentro de si essa autocomiseração, peninha de si mesmo ah, porque não fui eu que magoei porque não fui eu que fiz isso porque não fui eu que falei isso mas nós não podemos deixar com que esse sentimento a falta de perdão, ela domina as nossas vidas porque ela cria dentro de nós uma ferida cria dentro de nós uma ferida que ela vai crescendo e a única forma de nós nos vivermos livres dessa ferida é perdoando, é amando e muitas das vezes nós amamos os nossos inimigos amamos aquelas pessoas que nos fazem bem mas quando se trata daquelas pessoas que nos perseguem daquelas pessoas que querem o nosso mal aí fica mais difícil mas não é impossível porque o nosso Deus Ele nos ensina Ele nos dá o ensinamento sobre perdoarmos aqueles a quem tem nos ofendido e nós temos que deixar a nossa alma livre porque nós somos imagem de Cristo Jesus nós somos semelhança do nosso Deus e nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus mais do que vencedoras e diante de que nós estamos falando agora sobre nos alimentarmos daquela tristeza nós vemos um texto sobre um homem que vivia no poço de Betesda ele estava ali por muitos anos ele estava ali esperando o momento de chegar até aquelas águas e receber a cura de Deus e a Bíblia diz a palavra de Deus que ele vivia ali por muito tempo muitos anos e quando ele esperava a água se agitar ele não conseguia chegar até lá porque haviam pessoas que iam à sua frente e recebiam o milagre e quando Jesus chega até esse homem ele pergunta quer ser curado? essa foi uma pergunta que Jesus fez para ele e a resposta dele foi olha, mas não tem ninguém que me ajude eu estou aqui por muito tempo talvez eu imagine como foi aquela cena dele se lamentando um peninho de si mesmo todo mundo corre na minha frente eu não consigo chegar até lá eu não consigo receber o meu milagre e muitos de nós ficamos assim como esse homem apresentando desculpa as justificativas da nossa angústia do nosso problema daquela tristeza que vem sobre nós diferente da atitude do cego de Jericó quando Jesus ele pergunta aquele cego de Jericó o que queres que eu te faça? o que queres que eu te faça? e nesse momento o Espírito Santo te pergunta onde você está? o que tu queres que Jesus te faça? aí aquele cego respondeu para Jesus ele diz eu quero ver ele respondeu o que ele precisava ele não veio com justificativa ele não veio com mimimi para cima de Jesus não ele falou eu quero ver eu quero enxergar e Jesus te pergunta nesse dia o que tu queres que Jesus faça na sua vida ou você vai se apresentar a Jesus dizendo ó Senhor ó Senhor meu problema é tão difícil eu não consigo é muitos anos é impossível disseram para mim que não tem mais jeito não diga para Jesus 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 eu quero enxergar como aquele cego eu quero ver a minha vida a minha família o meu lar transformado eu quero Senhor uma porta de emprego eu quero uma cura da minha enfermidade e temos que nos levantar para uma nova vida nos posicionar da mesma forma que aquele cego se posicionou há muito tempo às vezes nós ficamos de luto perdemos um antes querido às vezes ficamos muito tempo chorando por luto mas chega um tempo sabe que nós temos que vencer chega um tempo que nós temos que ficar de pé porque Deus ele é conosco e há um futuro glorioso para nós há tempo de chorar há tempo de sorrir há tempo de plantar há tempo de colher há tempo para todas as coisas e naquele momento diante daquele cego de Jericó Jesus disse para ele olha, toma o teu leito e levanta levanta toma o teu leito e anda esse é o momento hoje de você se levantar tomar o teu leito e dizer olha essa tristeza ela não vai mais me dominar eu não vou ficar mais me alimentando dela desprenda-se do seu problema e a fé ela vai antecipar na sua vida vamos falar sobre o terceiro tópico da tristeza quando ela nos domina ela nos domina quando nós damos voz ao sofisma quando nós damos lugar a essa voz no versículo 3 ele diz assim enquanto me dizem continuamente aonde está o teu Deus? cadê o teu Deus? talvez existam pessoas que perguntam isso para você olha, você serve a esse Deus tanto tempo e cadê o seu milagre? eu te vejo sempre assim chorando triste cabeça baixa cadê? o Deus que você serve ao Deus que você ora ao Deus que você serve e você sabe o que é sofisma? sofisma é uma voz de engano sofisma é uma mentira com cara de verdade e Satanás ele é ele produz isso dentro de nós ele é mestre em produzir sofisma porque o que ele faz? ele usa das circunstâncias daquele momento para nos provar que Deus ele não é tão fiel que Deus não nos ama que Deus não está olhando por nós que Deus não está vendo que Deus não está vivo que Deus não está ouvindo as nossas orações isso são sofisma pessoas com voz de engano e as vezes nós estamos passando por alguma tribulação por alguma adversidade e ouvimos também essa voz no nosso interior e ela vem da boca muitas das vezes também de pessoas que estão o que? à nossa volta ei pare de crer nessas palavras pare de acreditar não se esqueça do seu Deus daquele que já te livrou muitas das vezes até de morte não se esqueça das promessas de Deus Deus ele te ama Deus ele ama a mim ama você de uma forma igual Deus ele não faz acepção de pessoa e eu te convido neste momento a você se levantar a bandeira da sua vitória e dizer olha eu não vou dar voz eu não vou ouvir essa voz do engano eu não vou ouvir a voz das pessoas que estão à minha volta o salmista ele ouviu né aqui e por um momento eu acredito até que ele deu ouvido né percebe que a sua alma ela estava tomada por engano mas nós temos que acreditar no Senhor e não nas vozes que estão na nossa volta ou você crê na palavra ou na circunstância ou você crê naquilo que Deus já falou pra você que vai acontecer que é teu por herança ou você acredita nas suas circunstâncias porque as vezes as circunstâncias elas estão o que? nos provando ela nos prova os desertos da nossa vida ele vem pra nos provar pra nos né dizer se nós servimos a Deus mesmo ou não e nós temos uma experiência na própria palavra de Deus sobre a vida de Jó Jó foi o homem que ele foi provado ele foi provado pelas circunstâncias pela diversidade mas ele dizia ele disse uma vez olha agora eu sei quem tenho crido antes só conhecia de ouvir falar mas hoje os meus olhos te veem e é dessa forma que vai acontecer com você você vai dizer eu sei quem tenho crido os meus olhos agora vem a Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor é por isso que nós devemos nos manter firme como diz lá no livro na cartas aos hebreus mantenhamos firmemente a nossa confissão eu não posso negociar a palavra que foi liberada sobre a minha vida é pela palavra que Jesus venceu no deserto é pela palavra que Deus ele criou os céus e a terra ele dizia e ia acontecendo e é dessa forma que vai acontecer na sua vida se mantenha firme firme constantemente na confissão da palavra que foi liberada você que está me ouvindo nesse momento eu te convido a ficar de pé e com a palavra que já te garante a vitória e nós vemos que Jó no meio de tanto sofrimento ele obteve a vitória e quarto a tristeza ela nos domina quando nós nos afastamos do ambiente profético quando nós como diz aqui no versículo 14 lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como eu passava eu com a multidão de povo e os guiava a procissão da casa de Deus o salmista ele declara esse momento que ele vivia no meio do povo da multidão e muitas das vezes nós nos afastamos da casa do Senhor deixamos de congregar deixamos de ir aos cultos deixamos de participar em comunhão com os irmãos e ficamos às vezes só em casa alimentando essa tristeza então a tristeza ela pode estar te dominando por isso porque você não vai congregar porque você não vai estar na casa do pão na casa do pão na casa de oração se levante hoje e vai estar na casa de Deus buscando ao Senhor junto naquele ambiente profético o versículo 4 ele declara isso e talvez seja isso por essas tristezas estar te dominando quinto a tristeza ela também pode nos dominar quando nós entramos numa cadeia de pecado um abismo ele diz aqui um abismo chama outro abismo abismo no versículo 7 ele diz alfragou das tuas catadubas todas as tuas ondas e vagas passaram por mim um abismo chamando outro abismo o pecado quando ele nos fere ele nos distancia de Deus ele nos dá deixa uma tristeza dentro de nós que nós não conseguimos nem mais entrar na presença de Deus uma pessoa quando ela é nascida de novo ela quando peca e eu digo assim às vezes falamos alguma coisa que entristece o coração de Deus às vezes temos uma atitude que entristece o coração de Deus e o que acontece a primeira reação que nós temos ficamos tristes é verdade ou não é? ficamos tristes nos distanciamos de Deus porque o Espírito Santo ele habita em nós né e ele se entristece com aquilo que nós praticamos com aquele pecado por algo cometido por pensamentos por palavras e o reflexo dessa tristeza do Espírito é a tristeza da alma a nossa alma fica triste e quando nós pecamos essa tristeza né ela invade a nossa vida e nós temos que fazer o que? ir para os pés de Jesus a tristeza ela vai embora quando nós estamos aos pés de Jesus quando nós nos arrependemos porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo fiel e justo para nos purificar de todo de toda injustiça e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e muitas das vezes não fazemos isso caímos no abismo e deixamos o tempo passar deixamos né o abismo chamar outro abismo e o tempo ele não resolve o pecado o tempo ele só chama a outra vida às vezes fala não né ou às vezes você ora assim Senhor meu Deus meu Pai perdoa os meus pecados pecado tem nome nós temos que declarar os pés de Senhor eu fiz isso isso e isso mas nesse momento eu confesso aos teus pés eu me lanço aos teus pés eu me arrependo e eu peço que o teu sangue venha me purificar e me lavar de todo o pecado aleluia e com certeza você vai receber uma alegria dentro de você porque o que resolve né é confissão e arrependimento aí a alegria vai invadir o teu ser aí a alegria que te dominava não vai mais te dominar eu quero é o próximo bloco está orando pelos seus pedidos para aqueles que ligaram por aqueles que fizeram pedidos né e talvez você não ligou não deu tempo não conseguiu mas está aí sozinha triste sozinho carregando uma tristeza carregando é é algo dentro de você que tem te levado para é distanciado da presença de Deus te levado para longe da presença de Deus talvez você não saiba nem mais orar talvez você fala assim eu não consigo mais orar eu não sei nem mais orar eu não tenho força eu não consigo sair desse abismo eu não consigo sair desse pecado olha eu quero dizer nesse momento receba a libertação de tudo aquilo que vem te afligindo te levando para o abismo mas você tem que se levantar Jesus ele falou para aquele cego o que queres que eu te faça o que queres que eu te faça o que ele disse para aquele homem lá do poço de Jericó toma teu leito levanta Jesus ele anunciava boas novas mas ele também queria que cada um desse o primeiro passo nós temos que dar o primeiro passo nós temos que falar Senhor eu não consigo mas em ti ó Deus eu vou conseguir deixar essa tristeza eu vou largar essa tristeza eu vou vencer essa tristeza eu vou dominar essa tristeza com a alegria do Senhor nós vamos estar orando no próximo bloco pela sua vida pelo seu pedido e ministrando a libertação dessa tristeza que talvez você vem carregando por muitos e muitos anos mas eu preciso que você tenha uma atitude atitude dizer não quero mais eu vou me levantar vou vencer esse gigante da tristeza vou cortar a cabeça desse gigante e vou me levantar e vou viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida porque eu sei que são grandes coisas grandes coisas na sua vida grandes coisas nós vamos estar chamando um intervalo e já voltamos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim não eu vou me levantar eu vou me levantar Obrigado.